Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Karine Magalhães e hoje estou trazendo o passo a passo dessa sacolinha de TNT, super fácil de fazer, ela não precisa de costura, tá? E é a sacolinha que eu faço entregando os meus laços quando é presente e tem elas no tamanho P, M e G. Vou passar todas as medidas para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos aos materiais. Nós vamos precisar de TNT, esse aqui eu comprei ele no metro, ele tem 1,40m de largura, tá? Vamos precisar de cola branca, uma agulha para auxiliar na hora de colocar a pérola, um grampinho, ferro de solda, fita de cetim número 0, alguns alfinetes para auxiliar na hora de cortar o TNT, tesouro. Vamos precisar também de duas pérolas, tá? Para fazer o acabamento da sacolinha. Você pode estar usando com 5mm ou com 6mm, aí vai do gosto de cada um de vocês, tá bom? Então pessoal, o nosso TNT tem 1,40m, certo? Para fazer essa sacolinha tamanho P, vou passar a medida aqui para vocês dela, ela tem 19,5cm, né? Que é de altura, por 15cm de largura. Então para fazer essa sacolinha, você vai cortar o TNT, que já é 1,40m, por 50cm, assim, então vai ficar um pedaço com 1,40m por 50cm, certo? E vai precisar de 1,40m dessa fitinha número 0, para fazer essa alçazinha aqui. Para o tamanho N, ela tem 25cm de altura, por 20cm de largura. Então, para fazer esse tamanho N, você vai cortar o TNT 1,40m, né? Já vai estar 1,40m lá da largura dele, por 60cm. Então, o nosso pedaço TNT vai ficar 1,40m por 60cm, para fazer o tamanho N. Para fazer o tamanho G, o G tem a medida de 29cm de altura, por 20cm de largura, por 20cm de largura. Então, para fazer esse tamanho, você vai cortar o TNT, e as medidas do TNT vai ter que ter 1,40m por 70cm, tá? Então, isso aqui, mais ou menos, para explicar um pouquinho a vocês. O nosso TNT para P, ele tem que ter 1,40m por 50cm, a M, 1,40m por 60cm, e a G, 1,40m por 70cm, tá bom? Mas, na descrição do vídeo, eu vou deixar todas as medidas para vocês, tá bom, gente? Então, pessoal, aqui eu já cortei meu TNT, ele tá com 1,40m por 60cm, que é isso que eu vou fazer no tamanho N, tá? Agora, vamos fazer as marcações aqui nas laterais, vai ser... deixa eu ver se dá para explicar vocês, né? Vamos fazer a marcação aqui, com 5cm, e 5cm para cá também. Essa vai ser a nossa abinha, que é essa aba aqui da sacolinha, tá? Aí, você vai vir aqui marcar 5cm, e com a áudio do alfinete, vai te auxiliar aqui, ó, na marcação. Então, aí, 5cm para cá, e 5cm do lado de cá também, ok? Vai ficar assim, ó, com essas duas marcações dos dois lados. Agora, vamos fazer... Vamos pegar agora, colocar o alfinete por lá de baixo, e deixar essa parte lisa aqui, mas aqui para cima. Vamos fazer isso aqui, ó. Dobrar, com a alfinete aqui, a gente já sabe onde tá os 5cm, né? Para fazer a aba, e agora vamos passar cola nessa aba todinha aqui, no comprimento todo, de um lado, assim. Aí, vocês vão passar aqui na bordinha, deixar aqui 1cm aqui, ó, que você vai pegar e fazer outra marcaçãozinha de cola aqui. Esse espaço que tá aqui, é para passar essa fitinha, tá bom? Por isso que tem que ter esse espacinho aí, de 1cm. Aí, aqui, você vai fazer nela toda, tá? Até o final, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Aqui, pessoal, já passei a cola nele todinho, ó, nessa primeira aba. Você vai fazer, repetir esse mesmo processo do lado de lá também, tá bom? E agora, a gente, com essa ajuda desse alfinete aqui que colocamos aqui, ó, aqui o alfinetezinho, cadê? Aí, você vai conseguir achar sua dobra certinha, ó. Aqui, ó, aqui vou pegar outro alfinete que tá do lado de cá, ó, e aqui vai me auxiliar na hora de fazer as dobras, tá bom? E nisso, a gente vai fazer em tudo. Aí, aqui, você dá umas leves batidinhas, para poder a cola firmar, ó. Aí, com o sítio de todos os alfinetes, que você vai, vocês vão fazendo essa marcação aqui. E aí, dá umas leves batidinhas, para poder fixar aqui. Viu? E vai fazer esse mesmo processo do lado de cá, tá ok? Aí, aqui, vocês vão deixar secar, para a gente poder fazer o corte. Aí, coloca aqui dos dois lados, reserva lá e deixa secando. Então, aqui, gente, eu já tenho um sequinho, tá? Um pedaço desse aqui. Ó, as alinhas estão bem coladas. Essa cola branca é muito boa, adere bem no TNT. Vamos unir aqui, com essa abinha aqui, essa pontinha aqui, que fica, para dentro, tá? Para ficar por dentro dessa cola, aqui, ó. Aqui tem que estar lisinho. Vamos fazer a união dessas pontas, para fazer o corte. Eu vou usar aqui uma luvinha, porque, por causa do ferro e sobra, meu ferro ali já está quente. Deixei esquentar bem. Deixa eu ver se essa posição aqui está bom para vocês, aqui. Então, unir aqui as pontinhas. Eu vou pegar com o auxílio aqui da minha régua e selar essa pontinha aqui, tá? Do TNT. Aí, com o ferrinho de solda. Tá vendo? Bem seladinho, ó. Agora, essa colheira tem 20 centímetros aqui, né? Deixa eu abrir. Então, eu vou pegar aqui e medir 20 centímetros, tá? Ó, eu faço assim. Deixa eu ver se vai levar para mostrar aqui para vocês. Eu marco aqui os 20 centímetros e faço a marcaçãozinha aqui com a caneta. Bem de levinha, tá? E aqui em cima também. Aí, agora, eu vou e pego com essa marcaçãozinha que eu fiz aqui. E vem cá, eu faço com o ferro e solta também. Já está pronta a sacolinha, ó. Então, ó que bacana. Super rápido, né? Vou fazer outra aqui para vocês verem. Toma uma partezinha aqui que já está selada. Vamos pegar aqui e medir 20 centímetros. Eu fiz essa marcaçãozinha aqui com a caneta vermelha porque não mostra no meu tecido. Eu só faço só um pontinho mesmo, só para me auxiliar, tá bom, gente? Aí, se você tem o tefo branco, aí você tem mais cuidado. Faz com lápis, viu? Para não ficar sujo depois, se essa cor é marcada. Aqui, ó. Prontinho. Se vocês já estão gostando, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal. Vou estar sempre trazendo a diquinha aqui para vocês. Agora, vamos fazer aqui da fitinha. Aqui, pessoal. Já cortei todas as sacolinhas. Esse pedaço que rendeu 7 sacolinhas, tá? E agora, vamos pegar aqui. Você vai olhar aqui, ó. Daí, não sei se isso daqui dá para vocês verem. Aqui está passando a cola e aqui. Aqui ficou o meizinho. Aquela partezinha que a gente deixou para passar a fitinha. Cortinho aqui. Vai fazer um cortinho aqui também de novo, ó. Coisa bem pequenininha. Em direção onde vai estar o espaço aqui, viu? Aqui, ó. Tá? Dos dois lados. Agora, vamos pegar um pedacinho de fita. Essa aqui, que é para essa cola M. Ela está com 60 centímetros. Para tamanho P, ela é um tamanho diferenciado, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. 60 centímetros. Vai ser dois pedaços. Agora, com a usuliezinha aqui do campo, eu passei um durexinho aqui, gente. Para não ficar as pontinhas me atrapalhando lá na hora. Aí, aqui eu dou, não é um nózinho, é só assim, ó. E agora, eu vou auxiliar aqui. Aí, eu pego aqui, ó. E entro nesse furinho. Aqui. Tá vendo? Ó. E agora, aqui, você vai rodar a sacolinha, ó. Por dentro, fica assim, por dentro. Aqui, ó. Aí, vai rodar toda a sacolinha. Aqui, gente. Deixa eu dar uma engaixadinha ali, ó. E sair do lado de cá com o encontro da outra. Agora, a gente vai pegar o outro pedaço e fazer a mesma coisa, tá? Bom. Aqui tá a fita passando. Agora, a gente vai começar desse lado de cá. E vai rodar ela todinha. Então, pessoal, agora, já passei as duas fitinhas. Você vai pegar agora a agulha com um pedacinho de linha, tá? E vamos pegar a pérola e passar aqui, a agulha dentro da pérola. Vai ficar assim. Deixa essa abertura ir assim aqui, ó. E vamos passar aqui, ó. E puxa. Fica assim. Agora, de novo, você passa a agulha dentro da pérola. Pega o outro pedacinho aqui da fita. E puxa aqui, tá? Ó. Do mesmo jeito, vamos fazer do lado de cá. Já coloquei as perolazinhas, tá? Agora, vamos selar essas duas pontinhas. Unir elas aqui, ó. E dar uma seladinha, tá bom? Aqui, eu já selei as pontinhas. Agora, é só vir e puxar aqui. Fica igual aqui, ó. Puxa. Do lado de cá também, ó. E tá ficando pronta a nossa sacolinha. Já tá pronta, né? O que eu faço, a pérola? Eu sempre guardo a sacolinha já com o meu cartão visita e as dicas de cuidado. Eu já deixo assim, elas guardadinhas. Agora, eu vou mostrar aqui, embalando uma lacinha, pra vocês verem como é prática. Essa embalagem com presente, ó. Viu? Agora, aqui, eu faço um lacinho. Ah, que lindo, gente. E coloco dentro da sacolinha. Tá pelo crá. Se você ainda não assistiu o vídeo, tá? Dessa sacolinha, eu vou deixar os links aí na descrição, tá bom? Aí, eu pego, eu faço também o lacinho e com a minha tag, eu pego e coloco aqui. Eu tô, eu também tenho o meu adesivo, agora no momento eu mando ir fazer, eu tô sem nenhuma aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas aí, a decoração fica por conta de vocês, o gosto de vocês. Vai ficando assim. E é isso, gente. Se você tiver que gostar, dê seu like, comenta se tiver alguma dúvida, tá? E se inscreva no meu canal pra me ajudar. Um beijo, fique com Deus e até mais.